DJ Dini, o que avisou? Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é mais uma diretamente da fábrica de sucessos DJ Dini, o que avisou? Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é mais uma diretamente da fábrica de sucessos Jogam chgabu, 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 chgabu Senta de cima, de cima, de cima Ele me faz gozar Jogam chgabu, chgabu, chgabu Saquei na J.Bela, saquei na J.Bela, saquei e gostei Passou pra tudo, saquei na J.Bela Dindindindinho pra visor Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é mais uma diretamente da fábrica de sucessos Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como poder gostoso e ficar na ponta pé Ai, meu filho não aguento, assim eu sinto louco Você toma, se apaixona e fica por relax Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como poder gostoso e ficar na ponta pé Vou te botar de fato, vou te botar de lado Vou te botar de feito e eu vou te fazer mulher Ai, do centro por cima, ai do centro por cima Ai, do centro por cima e eu vou te fazer mulher Dindindindinho pra visor Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é mais uma diretamente da fábrica de sucessos Bem novinha, bem novinha, bem novinha E hoje eu te conquisto É mulher, tem mulher, tem mulher, tem mulher, tem mulher Bem novinha, bem novinha, bem novinha E hoje eu te conquisto Fica parando e faz a posição Faz a posição, faz a posição Senta no colo do bicho Coab no colo do bicho Senta no colo do bicho Coab no colo do bicho DJ Tinho que avisou Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é mais uma diretamente da fábrica de sucessos A novinha aqui do baile Tão colando igual formiga Sabe por quê? Quando eu ando na cima, a mãe passou mel na minha pica Quando eu ando na cima, a mãe passou mel na minha pica Eu sou o MC Vital, hein?